Aí os torcedores holandeses se preparando para a partida contra a Dinamarca Aí ó, ele tá tirando foto também Vão entrar todos... aqui já na entrada do Soccer City Uma boa concentração de torcedores holandeses Para a pancinha Isso aqui é uma rotina também Vai torcer pro Lama ou pra Dinamarca? 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 Vai torcer pro Lama ou pra Nin girl? Vão Tourystão e Políca Já agora vendemos até a Goodway Continuar com a Dinamarca? Tchau, tchau.